Em Indaiatuba e Salto, vagas para vendedor de seguros. Em Boituva, oportunidade para comercial PJ e gerente geral no ramo alimentício. Em Tietê e Sertilho, vagas para vendedor interno, telemarketing, professor de informática e professor de farmácia. Já em Sorocaba, as oportunidades são para estágio em marketing digital, estágio em TI, mecânico, cozinheiro, consultor executivo, corretor de imóveis, professor de oratória e professor de inglês. Interessados podem enviar currículos para vagas.com.br.